Boa tarde, eu sou o coloreal Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube Militar e hoje nós estamos dando mais um passo no nosso ciclo de palestras, ainda naquela fase do retorno à normalidade, essa normalidade tão distante, até um comentário, se me permitem, vão voltar à normalidade, a normalidade está aí, a normalidade agora é essa, ela vai se metamorfoseando a vida afora, não sei como é que vai ficar, mas nós estamos reinsetando o nosso ciclo de palestras, hoje com o engenheiro civil Hortêncio Fernandes, que, além de engenheiro civil, é advogado formado e empresário na área de obras públicas, de projetos de obras públicas. Mas o assunto que ele vem nos falar é muito importante, talvez fuja um pouquinho disso daí, mas como eu conheço já há bastante tempo, eu sei que vem ao encontro de tudo aquilo que a gente gosta de saber nessa área que nós vamos ver, a astrologia, uma pequena introdução. Então, com os senhores, sem maiores de longa e agradecendo desde já, o meu amigo, engenheiro Hortêncio Fernandes. Bom, senhores, boa tarde a todos. Prazer, uma satisfação realmente enorme, uma honra e um prazer grande de estar aqui no Clube Militar, podendo compartilhar algum conhecimentozinho de um assunto que, para mim, é muito interessante, muito rico. Eu diria que foi um dos marcos que fez a mudança da minha caminhada. Eu era uma pessoa de visão muito racional, muito lógica. Comecei a trabalhar cedo ainda na área de engenharia, com desmonte de rocha, depois fui para a área de obras públicas trabalhando com projeto, consultoria. E isso vai, como nós estávamos conversando aqui agora com o nosso amigo, as coisas no ocidente vão fazendo com que, à medida em que você vai crescendo, em termos de conquistas materiais, lamentavelmente, é um default que a gente acabe se achando, de alguma forma, se achando que é melhor, que sabe alguma coisa. E aí eu comecei a entender, por conta de uma pessoa que veio trabalhar com a gente, e esse camarada foi uma pessoa que eu observava como ele era diferente de mim e do grupo nosso aqui no escritório Ipanema. E aí eu me tornei amigo desse camarada e perguntei para ele como é que ele era desse jeito, por que você era assim, assim, diferente. Aí ele me explicou o seguinte, Hortência, eu perdi minha esposa com 40 e poucos anos, logo depois perdi meu pai e minha mãe, e aí eu quis entender o que é a vida. E aí eu fui fazer, fui buscar resposta para isso, e fiz Silva Mind Control, lá no Silva Mind ele conheceu uma moça que vinha de Brasília, que tinha terminado uma formação na Unipaz, Universidade da Paz, e na Universidade da Paz ela se propunha a te dar uma visão holística da vida. E essa visão foi passada em 23 seminários, em dois anos e meio. Um dos seminários era exatamente esse assunto, cosmologia, que é uma forma mais ampliada de que nós vermos a coisa só como astrologia, porque astrologia é estudo dos astros. E os astros, de certa forma, têm a sua limitação quantitativa. Quando você fala cosmologia, você está falando conhecimento do cosmos, entendimento do cosmos, e através dele você vai começar a compreender o ser humano, o homem. Então foi assim que a coisa começou, que se deu para mim, e eu comecei então a identificar que isso aqui é uma ferramenta fantástica. Ela é tão fantástica que eu diria realmente que foi o marco que mudou a minha caminhada. E aí eu sei, eu percebo que quase todo mundo, não conheço ninguém que diga que não goste. Eu conheço alguém que diga que eu não sei, não sei o que é. Eu conheço muito pouco, nunca ouvi. Mas não gostar, eu não conheço quem não goste desse assunto. Por quê? Porque ela vai te dar, através do estudo do mapa astral, ela vai te dar uma ideia, não é nem ideia, vai te dar uma perfeição do que é você. É uma coisa complexa, é uma coisa realmente que não é simples, é um estudo, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a formação, eu levei sete meses para conhecer esse assunto. Lá, isso em 96. E a coisa foi caminhando, obviamente, uma série de outras coisas foram agregadas a esses conhecimentos, que eu tive não só disso, mas isso aqui é uma coisa que eu acho bacana, muito interessante, por conta disso é que eu queria compartilhar com vocês, principalmente numa casa que tem como perfil exatamente militares. São pessoas que são muito corretas, muito disciplinadas, muito sérias, e às vezes, falta, por falta de oportunidade, conhecer um assunto desse que é mais paisano, mais civilzão. Então, eu falei assim, não, amigo do nosso coronel Ivan Cosme, ele me falou, tem se tu quer falar sobre o assunto? Então, eu digo, falo, vamos fazer com o maior prazer. Enfim, basicamente, é esse intróito que eu queria passar para vocês sobre o assunto. Vamos lá tentar, porque é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar avançar. Esse aí, então, é o sumáriozinho sobre o que nós vamos falar, uma pequena introdução, vamos falar do zodíaco, os elementos, os signos relacionados, as casas e significados, os planetas regentes, os nodos lunares, aspectos, tem coisas que são curtinhas, aspectos e qualidades e polaridades, que são os ritmos e trânsito. É isso aí que tem, que compõe a nossa apresentação. Oi. Bom, então, a nossa introdução ao tema é isso aí, né, que ela é uma ferramenta altamente versátil, que capacita qualquer pessoa que se queira conhecer plenamente. O mapa do céu, no momento do seu nascimento, que a gente chama de mapa natal, ele é um reflexo da personalidade singular e pode orientá-lo na sua vida amorosa, profissional, e até ajudá-lo a ser um pai e mãe melhor. É um dos meios para se compreender o outro. É uma das ferramentas que se dispõe para que a gente possa conhecer o outro, ou seja, conhecer o ser humano. A astrologia, há milhares de anos, estuda os efeitos da atividade planetária e sua correspondência com o comportamento humano, a personalidade, a saúde, o karma e muito mais. Ou seja, ela abarca realmente uma multiplicidade aí de conhecimentos que são embutidos dentro da estrutura dela. Bom, o zodíaco, para nós termos uma ideia do que se trata, ele é o caminho que o Sol parece percorrer pelo céu. Ele é dividido em 12 signos que representam o total da experiência humana. Cada um indica um tipo básico de personalidade ligado à posição do Sol na hora do nascimento. Ou seja, a hora que nós nascemos vai ser decisivo, marcante para dizer qual é o nosso signo solar. Depois nós vamos ver isso um pouquinho mais detalhado. As qualidades ocultas de um signo residem na sua sombra. Esses atributos refletem os aspectos negativos do signo, que é a sombra, ou o lado obscuro do signo oposto a ele no zodíaco. Isso aí também eu vou explicar mais adiante, melhor um pouco. Por exemplo, nesse caso aqui é um eixo, touro-escorpião. Na verdade, para a gente entender, vai vir adiante, você tem que ver o mapa astral como um círculo, você divide ele em 12 espaços de 30 graus, cada um fechou os 360 graus desse círculo. Cada um desses 30 graus são exatamente um signo. O signo começa, o primeiro deles é o Ares, que é o 1, o 2 é o touro, o 3 é o gêmeos, e vai por aí afora até fechar no 12, que é o peixes. Então, o que acontece? Quando você pegou esse círculo e chegou aqui no touro, que é o 2, passou uma reta, do outro lado vai estar o 8, que é o escorpião. Então, esses eixos que eu estou me referindo aqui, touro-escorpião, vale também, por exemplo, se eu pegasse aqui o Ares e passasse uma reta, ia bater do outro lado no 7, que é o Libra. Isso quer dizer que esses signos que estão na ponta dessa seta, eles são signos complementares. São, em tese, em tese, são os signos que vão, que a gente chama de par complementar. Então, por exemplo, eu, por acaso, sou touro e sou casado com uma mulher de escorpião. Então, nós somos um par, que a gente chama, a palavra é ruim, perfeito, mas não é par perfeito, é um par que se complementa. Ou seja, eu levo para ela, com a praticidade do touro, que é matéria, que é concretude, objetividade e tal, leva para ela isso que falta, que o escorpião tem pouco, mas, na verdade, por quê? Porque o escorpião é um signo de profundidade, é um signo de ver as coisas no fundo, lá dentro, no âmago das coisas, no subconsciente. Então, você pegar uma pessoa que é de signo de terra, prático, e ter isso aqui, complementa. A mesma coisa que se você pegar um Ares, que é o signo de fogo 1, que é o signo de guerra, competitivo e tal, quem complementa ele é o Libra, que é o 7, que é o signo da harmonia, da paz, ou seja, a harmonia e a paz vai levar ao guerreiro o que ele tem pouco, porque ele é guerreiro, o negócio dele é briga, competição. Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, como premissa do negócio, quando eu falar de signos, eu não estou falando de Maria nem de João, eu estou falando de signos, então, ninguém leve nada pessoal. Então, o Ares é assim, o touro é assado, não é nem o João nem a Maria. Por quê? Porque nós não somos só o signo solar, nós somos o mapa. Então, a gente precisa, que eu queria deixar isso claro, para ninguém ficar melindrado nem magoado com nada, porque eu estou me referindo a como é a característica dos signos, e não da pessoa. Então, esse signo aqui, esse negócio que nós estamos falando, touro e escorpião, compartilham uma sombra ciumenta, ressentida e de longa memória, por conta da característica desses dois signos. Cada um desses pares vai ter uma característica. É a sintonia com o lado positivo e construtivo do mapa, que permite a evolução pessoal e o crescimento de alma, que é, na verdade, a nossa busca enquanto encarnados. Nós estamos aqui exatamente para que a gente busque a nossa evolução, para que a nossa alma possa se desenvolver, e que a gente, quando for para outro plano, para aqueles que creem, como eu creio, for para outro plano, nós vamos mais conscientes, mais experientes e mais vividos, para poder, quem sabe, numa próxima vinda, vir com mais tranquilidade, com mais serenidade, função daquele aprendizado que tivemos anteriormente. Isso aqui é o que eu queria exatamente mostrar para vocês. Então, veja bem o seguinte, tudo começa aqui, essa aqui é a casa 1, 2, até a 12. O signo 1, não nesse mapa aqui, mas eu quero dizer o seguinte, sempre o signo 1 é o Ares, que não é, por acaso, esse daqui. Por quê? Porque isso aqui é o mapa de alguém. Eu peguei uma foto de um mapa de alguém, mas para nós entendermos a astrologia, é necessário entender isso aqui. Quando eu falei, por exemplo, passar uma reta, se você está aqui na casa 2, passou a reta, você vai bater na casa 8, que é a casa do escorpião. Se você está na 1, passou a reta, vai bater no 7, que é libra. Se você está na 3, que é o gêmeos, vai bater aqui no sagitário, que é o 9. Se você é aqui o câncer, passou a reta, você vai bater do outro lado no capricórnio. Então, é assim que a gente vai conhecendo os pares que nos complementam. Mas eles complementam, mas são 180 graus diferentes. São literalmente opostos. Então, há que se ter um conhecimento disso, para saber que eu sou totalmente diferente da pessoa que me complementa. só que a gente tem uma facilidade por conta de consciência de como nós somos. Quando você não tem, às vezes, é difícil. Aliás, qual é o relacionamento que não é difícil? Mesmo sendo o que complementa ou não. Bom, enfim. Isso aí, então, era para vocês terem uma ideia do que é o mapa astral. Então, quando a gente quer se conhecer, nós temos que conhecer isso aqui, o teu mapa. Aí, ele vai te dizer tudo para você. Qual é o seu signo solar? Qual é o teu ascendente? Onde é que está a tua lua? Onde é que estão os planetas? E isso aí é que vai te dar o conjunto que vai mostrar como você é. Bom, vamos falar agora de elementos. Isso aqui é importantíssimo. Na verdade, isso aqui poderia ser até o primeiro. Nós temos quatro elementos. O elemento fogo, o elemento terra, depois temos o elemento ar e o elemento água. Esses quatro elementos é que emprestam aos 12 signos, cada um elemento empresta a sua característica a cada três signos. Então, por exemplo, o signo de fogo é Ares, Leão, Sagitário. O signo de terra é Touro, Virgem e Capricórnio. Aí, para a gente entender esses três signos, Ares, Leão e Sagitário, qual é a característica principal que o elemento fogo empresta a eles? Reconhece a vontade, inspira e parte para a ação, ou seja, o fogo é aquele que parte para a ação, é um signo de ação, um signo que é resoluto. Possui vitalidade e deixa a sua marca. E age conforme seu próprio querer e com muita expressividade. Tudo que eu li são as características do elemento fogo. Então, as pessoas que são dos signos de fogo têm isso aqui como característica principal. Um outro detalhezinho é que sempre é assim, o primeiro é o, vamos dizer assim, o mais imaturo, a palavra é forte, mas é o fogo imaturo. O segundo é o mediano e o terceiro é o maduro. Então, por exemplo, quem é de fogo? Ares é um fogo impetuoso. Um exemplo que todo mundo talvez conheça. Quem é do signo de Ares? Jair Bolsonaro. É um guerreiro, é um batalhador, um doido lá do jeito dele, mas era o que o país, na minha percepção, precisava desse momento. A gente tinha que ter alguém daquele jeito. E só é desse jeito porque ele é ariano. Outro signo não faria, da minha visão, não faria o que ele faz. Agora, é um fogo, uma energia é que ela não é madura. Quando você pega uma pessoa de leão, depois a gente vai falar isso melhor, deixa isso para lá, o nosso vice-presidente é leão. Então, o Jair Bolsonaro é Ares e o general Mourão, que é signo de leão. Também é um outro de fogo que também está aí no comando da nação. E depois você tem o signo de sagitário, que é um signo muito maduro, muito forte. Vou falar sobre ele mais adiante. Vamos agora, então, para o elemento terra. O elemento terra, que é touro, virgem e capricórnio, passa para esses três signos como forma básica de sua característica terra, delimita a ação dos astros com praticidade e pragmatismo, age conforme a materialidade e a realidade, reconhece seus próprios limites e avança pouco a pouco rumo aos seus objetivos. Buscam segurança e estabilidade. Isso são características de terra, do elemento terra. Está ok? Então, quem tem esses três signos tem isso aqui como característica básica. O outro elemento é o ar, que pega os gêmeos, libra e aquário. Esse signo de ar, então, ele tem como característica principal e empresta isso aos signos. nos mostra que a vida pede jogo de cintura para estabelecer trocas com o meio em que estamos inseridos. Os planos das ideias e os ideais são muito fortes. É o pensamento e movimento. eu costumo dizer que o signo de ar é signo função pensamento. São as pessoas muito mentais. São, é um signo, todos esses aqui são, na verdade, não tem melhor nem pior, mas esses aqui são muito bons porque são signos de velocidade mental, são inteligência rápida, rapidez. Mas, não adianta você ter tudo isso se você não tem a praticidade da terra. Não adianta você ter isso se você não tem a sensibilidade da água. Não adianta também se você não tem um pouco da energia do fogo. Então, tudo é, na verdade, um conjunto importante. O elemento água que pega câncer, escorpião, câncer, escorpião e peixes, faz com que nós reconheçamos nossos vínculos e o entendimento que estamos ligados pela emoção. Percorre um caminho mais discreto e profundo. capta ambiente, sente e nutre por meio da imaginação, é o cuidar, o estar junto ou até fundir-se as situações. Lidar com o medo e a insegurança são características. Ou seja, esse elemento passa isso, cautela, prudência, essa coisa que são características de pessoas mais sensíveis, que é o que a água empresta aos signos. Se faltar fogo, os astros pouco a pouco se esforçam na sua expressão e não fazem questão de aparecer. Se faltar terra, há dificuldade de lidar com limites e dar forma a seus esforços. A água se falta, o ar se faltar, a socialização e a leveza ficam prejudicados e a comunicação se apequena. Se faltar água, podem ter uma personalidade mais desconectada de emoções e necessidades. Ou seja, daí vocês vão vendo a importância de cada um saber o seu mapa astral, que aí você vai saber quantos planetas você tem ali da área de fogo, da área de ar, e aí você vai fazer o balanço de como você é. Por isso é que o mapa é importantíssimo. Diga, meu amigo. Como é que isso pode ser lucrado e ao ponto do tipo sanguíneo, teomático, melancóico e necessidade? É, eu não vejo ainda, desconfio, eu não fiz esse estudo, não tenho, assim, nada para poder lhe falar a respeito. Desconfesso, não tipo sanguíneo, outras correlações que possam, que você colocou, eu nunca vi associação ligada ao que eu estou falando. então, eu não saberia lhe responder. Não sabe, acho que se tiver é uma coisa que eu desconheço e se eu desconheço há 25 anos é porque não deve ser muito correlacionado. Bom, vamos lá então, os signos relacionados agora. Os signos em si não têm defeitos implícitos, eles são astros ou planetas, que possuem temperamentos e funcionam como os reais símbolos do nosso comportamento. É como se os signos fossem somente uma roupagem que os astros usam durante a sua estadia aqui na Terra. O signo solar é aquele que o Sol ocupa em relação à Terra no dia do seu nascimento. Sinaliza características da personalidade da pessoa. Então, uma pessoa que é de Ares tem como característica principal a autoexpressão, a impetuosidade, iniciativa, coragem e competitividade. Signo de Touro tem como característica persistência, materialismo muito ligado à matéria, ligado a posses, firmeza, segurança, possessividade, rotina e lentidão. Ao contrário dos de ar, que eu disse que eram rápidos, velozes, os signos de Terra são mais pé no chão. Então, eles andam um pouco mais lento, são mais concretos. O signo de Gêmeos comunicativo, multifacetado, dualidade, porque é um signo, ele e o peixes, é o signo que tem como símbolo uma coisa dupla. O peixes é um peixe para lá, o outro para cá. Os gêmeos também são dois. Então, é multifacetado, dual, por causa dessa duplicidade, muito versátil, curiosidade, astúcia, sagacidade. tem umas coisas fortes aqui, mas estava no contexto da coisa, porque alguém achou isso. Meu pai era geminiano, então, a gente costuma dizer que exatamente isso, o geminiano, ele tem dois comportamentos, uma hora ele pode estar de um jeito, outra hora ele pode estar de outro. Nesse sentido que está falando aqui, perdão? Se não é bipolar, ele se mostra de duas formas, ele é capaz, tem um momento que você pode vê-lo de uma maneira e daqui a pouco ele está mal humorado e também inconstante, é outra característica. Signo de câncer, que é o quarto signo. O signo de câncer, de água, ele está ligado à nutrição, emocionalidade, defensividade. O que eu estou fazendo sem óculos? Por isso eu não estou enxergando. Ah, sim. Nutrição, emocionalidade, defensividade, apego, tenacidade, nostalgia, sentimental e manipulador. Leão, quinto signo, que é de fogo, persistência, realeza, orgulho, entusiasmo, autoconfiança, generosidade, teimosia, vaidade, drama, pomposo e protetor. Protetor daqueles que estão abaixo das suas garras. Eu fui casado 26 anos com uma leonina e eu costumava dizer isso, crava as garras aqui embaixo, quem está dentro é proteção total, o resto é resto. Signo de virgem, sexto signo, que esse é de terra, está ligado a serviço, análise, pessoa analítica, eficiência, perfeccionista, submisso, eu também não acho esse termo muito apropriado, modesto, eu chamaria de timidez, são pessoas tímidas, mas reservadas, modesto e detalhista, isso aí é muito, detalhista e perfeccionismo é com eles. Signo de libra, que é o signo de ar, não, é uma, é uma, perfeito, perfeito. Signo de libra, que é um signo de ar também, o primeiro é o gêmeo, o segundo é o libra, é um signo que eu também tenho uma preocupação grande com ele, depois eu vou fazer um comentário com vocês. Signo de libra está ligado à área de relacionamentos, harmonia, cooperação, diplomacia, a parte da indecisão, exatamente porque, por eles serem, a balança, aquele equilíbrio, eles são muito indecisos, eles não são uma pessoa que é voluntariosa de decidir o que vai fazer, tem sempre que estar consultando um amigo para achar o que ele deve fazer. vacilante, estético, muito ligado à parte estética, pelo planeta que rege a ele, que é Vênus, e adequado. O signo de escorpião, o signo de água, que é o oitavo, é o segundo de água, o primeiro é câncer, esse escorpião está ligado à área de transformação, intensidade, mestria, magnetismo, poder, sexualidade, misterioso, desconfiado e vingativo. Por exemplo, aqui escorpião, quem é escorpião que nós conhecemos? Coronel Ivan conhece bem, General Heleno, General Vilas Boas, ambos são escorpião, o signo de escorpião é um signo muito, muito interessante, muito interessante, são pessoas profundas, pessoas que veem o que ninguém vê, que eles vão lá dentro, lá no âmago da coisa, o negócio deles é entender a profundidade. Eu acho isso aqui, campeão, tem vários campeões, mas aqui o escorpião é um signozinho interessantíssimo. Diga. Sabe por quê? Quem fala pouco não se expõe. Se você pegar a mim, que tem ascendente, quem está falando aqui é o ascendente leão, eu sou touro com ascendente leão, então meu ascendente leão solta, eu falo, apareço, o geminiano, naturalmente, só é comunicativo, se expõe, se apresenta. Agora o escorpião, amiguinho, para tu conhecer ele, eu convivo há 14 anos com um escorpião, olha, hoje a gente se entende, legal, e eu agradeço a Deus ter um escorpião do meu lado. Agora eu digo o seguinte, tem que ter muita competência, como você está falando aí, porque é difícil, porque a pessoa que não se expõe, não abre a guarda, tu não sabe como é que tu entra. E aí, por isso tem preconceito. O pessoal tem muita preocupação com a turma de escorpião. O nosso signo 9 ali é o sagitário, que é o terceiro de fogo. O sagitário está ligado a coisa de buscador, aventureiro, pessoas espontâneas, otimista, indelicadeza, pouco diplomático, ao contrário do Libra, o sagitário é pouco diplomático, fala o que acha, muito ligado também a aspectos da filosofia, da liberdade, é jovial sempre e amante da liberdade. Quer matar um sagitário, bota ele trancado numa sala, vai ele ficar preso o dia inteiro. Ele adora a liberdade, porque exatamente a forma do símbolo dele é um homem meio cavalo e corpo de homem. Então, ele gosta de espaço, liberdade. O capricórnio, que é o signo, também o terceiro signo de terra, está ligado a características de autoritarismo, disciplina, conservação, cautela, responsabilidade, prudência e paciência. E paciente. O aquário, que é o signo 11, terceiro signo de ar, está ligado à humanidade. É muito autoritário. Eu vou te explicar, daqui a pouquinho, vai passar, eu vou te explicar isso direitinho. Você está falando com um confronto entre autoritarismo e com prudência. É porque, a prudência do capricórnio vem do regente dele. O planeta que rege o capricórnio, eu vou te explicar. Paciência. Está ligado ao que eu vou te falar também. O capricórnio é regido pelo planeta Saturno, que é considerado o planeta velho, o planeta experiente. Então, o capricorniano, eles são muito maduros, muito amadurecidos, são conselheiros, normalmente as pessoas estão sempre em volta, querendo se aconselhar com ele, porque são pessoas com essa característica de ser muito experientes, muito amadurecidos. Entendeu? Agora, o problema, às vezes, de ser paciente ou menos paciente, pode estar ligado a uma série de coisas. Uma delas é ver o mapa, é como eu falei. Uma coisa é o capricórnio, o A, o B e o C. Você tem que ver o mapa de cada um para saber por que um é mais exasperado que o outro. Quem sabe, ela pode ter um ascendente de fogo, que é energético. Como eu, que sou touro, com o signo de fogo, de ascendente, que é leão. Por isso é que eu estou te falando, às vezes, só você querer saber o signo e entender é pouco. Às vezes é pouco. Diga. É melhor. Isso, que aí corre, porque, inclusive, é um pouco mais extenso. Eu vou tentar avançar, entendi. Para a gente deixar um pouquinho mais as perguntas para o fim, senão a gente perde muito tempo. Signo de peixes agora, não é? Não, signo de aquário. Está ligado a aspectos da humanidade, desapego, imparcialidade, rebeldia, reforma, excentricidade, é excêntrico e fraternal. E o signo de peixes, que é o último e o terceiro de água, é compassivo, impressionável, receptivo, hesitante, místico, sonhador, muito ligado a aspectos de confusão, é fácil também de entender isso, depois a gente vai ver mais à frente, é evasivo e retraído. Então, essas são as características principais dos 12 signos. As casas agora, porque cada signo você tem que ver no teu mapa em que casa que ela está. Então, por exemplo, eu tenho um signo de leão e tal, mas se ele estiver na casa 2, ele vai ter uma característica da casa 2. Se o leão que eu estou querendo ver, por exemplo, eu tenho um planeta tal que está em leão, eu tenho que ver em que casa que ele está, porque cada casa também tem uma característica, e essa casa vai emprestar a característica àquele planeta onde ela está locada. Para vocês entenderem só um pouquinho, é complexo, por isso que eu levei sete meses, estou tentando passar para vocês aí uma hora, uma hora e pouco o que eu aprendi, levei sete meses. Bom, as casas e seus significados. As casas representam as diferentes áreas da vida e cada uma revelam a forma como cada pessoa se comporta na área que rege aquela casa, de acordo com os signos e planetas que a ocupam no mapa astral. Foi o que eu falei agora há pouquinho. Então, a casa 1, que é a primeira casa daqui, é a casa do ascendente. Essa retinha aqui é exatamente a hora em que a pessoa nasceu, a hora em que o sol está ascendendo no horizonte. Então, se a pessoa nasceu, alguém me falou 9 e 15 da manhã, não sei quem foi aqui, acho que não foi aqui não, 9 e 15 da manhã, você tem que ver no signo dele que horas que o sol está nascendo. Por isso é que só o computador faz o mapa astral. Porque você não sabe a hora certinha que o sol nasceu aqui no Rio de Janeiro ou em Alagoas ou em Mato Grosso, em Cuiabá. Cada lugar, só no computador que vai estar lá, vai te dar o mapa direitinho e aí vai te mostrar isso aí. Então, o ascendente é o signo que aparecia no horizonte, exatamente aqui, no momento do seu nascimento. Como nos mostramos e como somos vistos. Isso é o ascendente. Vejam bem para exemplificar, eu falei para vocês, o meu ascendente é leão. O que é o ascendente leão do Hortêncio? É como eu me mostro e como sou visto. Mas isso é zero por cento de mim. Isso é um paradoxo uma das coisas mais maravilhosas da astrologia para mim é isso. O ascendente é cem por cento de como você se mostra e cem por cento como as pessoas te veem. E é zero por cento do que você verdadeiramente é. Ou seja, eu sou zero de leão. Agora, me mostro cem por cento como leão no social e sou visto dessa mesma forma. Isso é a característica do ascendente. o ascendente é isso, é como você é visto e como você se mostra. Isso é a característica do que é o ascendente da pessoa. Por isso é que é importantíssimo saber esses detalhes. Você tem que saber se é o signo, se é o ascendente e a lua. Sabendo esses três, você já tem uma ideia de uns 75, 80% de como você é. A casa dois, se a pessoa, por exemplo, tem um planeta que está aqui na casa dois. Casa dois empresta que tipo de característica? Recursos materiais e financeiros. Então, se você tem uma lua ou um sol ou um saturno que está na casa dois, você vai ter a característica daquele saturno, mas associado à característica da casa. Então, quando você pega um mapa, você tem que, obviamente, vocês não precisam entender isso tudo agora, porque isso é complexo. Mas eu estou tentando, na melhor maneira que eu posso, tentar passar a ideia para quem não conhece o assunto. Então, é isso aqui, você tem que saber o planeta, o que você quer saber e em que casa do mapa está. Dependendo dessas casas aqui, vai ter essas características. Então, se você tem alguma coisa na casa três, é casa dos relacionamentos. Alguma coisa que você tenha no mapa que vai estar na casa quatro, está ligada às relações com os nossos pais. Na casa cinco, está ligada a amores e filhos. A casa seis, ligada ao trabalho. A casa sete, casamento e relacionamentos associativos. Qualquer coisa que tenha lá na casa sete, é aquela característica. A casa oito, que é a casa do escorpião, está ligada às grandes transformações. Casa nove, que é a casa do sagitário, crescimento e expansão. Tudo que está na casa nove tem essa característica. A casa dez, está ligada à orientação vocacional na sociedade. A casa onze, está ligada a grupos e amigos. E a casa doze, que é a casa de peixes, ligada à espiritualidade. Bom, agora vamos falar dos planetas. Eu falei dos signos, falei das casas, agora vamos falar dos planetas regentes. Aí depois é que vem aquela... Então, vamos lá. A posição de todos os astros, parentes, planetas, no céu, sinaliza para características de sua personalidade. Cada planeta ocupa um signo e ao longo da vida expressamos as características desse signo dos arquétipos regidos por aquele astro ou planeta. Bom, então, por exemplo, quem tem o Sol, o Sol é exatamente aquilo que vai nos dar a nossa personalidade. Então, ele representa a busca por uma identidade única expressa através do signo aonde ele está situado. Então, se você tem um Sol em Ares ou tem um Sol em Leão ou em Câncer, ele vai exatamente isso aqui, fazer uma identidade única expressa através do signo onde ele está situado. Então, se seu Sol está em Câncer, você vai ter uma característica de Sol emotiva tal que é a característica do Câncer. Agora, falando do planeta da Lua, no caso, não é planeta, é um astro, mas é a mesma coisa. Na astrologia, a gente costuma dizer que é tudo igual. A Lua tem a ver com as necessidades básicas e com o instinto de sobrevivência que vem do inconsciente. A Lua rege o Câncer, o Sol rege o Leão. Vamos para o Mercúrio. O Mercúrio, como planeta, ele passa exatamente a parte da comunicação, é o regente de gêmeos, comunicação, viagens, conhecimento, pensamento e mente. Vênus, que é o signo que rege dois, o planeta que rege dois signos, touro e libra. Então, Vênus passa o aspecto de desejo, estética, beleza, cobiça e lacívia. O planeta Marte, está ligado à vontade, ação, virilidade, energia, luxúria, paixão e fúria. Marte rege o Ares. O Júpiter, que rege o Sagittário, está ligado à parte de expansão, otimismo, boa fé, boa sorte, fé, filosofia, viagens e excessos. Está muito ligado a excessos. O Saturno, que é o planeta exatamente que rege o Capricórnio, está ligado à responsabilidade, controle, a parte de estrutura, consolidação, força e disciplina. Urano, rege o nosso aquário, sim, está ligado a caos, mudança, vibração, originalidade, intuição e gênio. Netuno, que rege o Peixes, está ligado à dissolução, inspiração, ilusão, escapismo, êxtase e vício. O Plutão está ligado à parte de poder, abuso, transformação, obsessão, compulsão e ditador. Agora, eu vou passar aqui uma... Oi? Plutão rege o escorpião. Plutão é o rei, é o último planeta, é o planeta mais longínquo do Sol, e exatamente por isso é que a pessoa de escorpião gosta de coisas profundas, escuras e tal. Bom, isso aqui é uma coisinha que eu achei interessantíssima e eu não agreguei ao PowerPoint, porque foi ontem que eu peguei isso, mas eu acho que isso aqui também é bem legal relativo a signos e planetas. Então, por exemplo, o signo de Ares, que é regido por Marte, então Marte é considerado o planeta da guerra, ele é considerado o incendiário do mundo do zodíaco, são determinados inovadores que sempre brilham com novas ideias, sabem motivar e inspirar pessoas, esses guerreiros são um pouco cabeça quente. Imagina. Touro e Vênus, que é regido por Vênus, planeta Vênus, como depois vocês vão ver também o Libra, que é pelo mesmo. Então, no touro, ele é considerado o planeta do amor e da feminilidade divina, os taurinos são influenciados por essa sensualidade, têm gostos pelo luxo e todos os prazeres terrenos, têm uma queda nos padrões do prazer e diversão, e sendo um signo de terra, foca nos recursos, nas coisas materiais, experiências sensoriais, gostam de ter e de gastar recursos no que é melhor. Isso, obrigado. Gêmeos, Mercúrio, é considerado o planeta da comunicação, os geminianos são conhecidos por serem muito de falar, obviamente, estou falando, isso não é A nem B, é uma característica do signo, se você pegar na televisão, a maioria dos jornalistas que apresentam o jornal, quase a maioria ali é tudo geminiano, porque é o signo da comunicação, eles têm facilidade muito grande de comunicação. Então, são conhecidos por tagarelas, falar bastante e por pensar muito rápido, se articulam bem, são curiosos e questionadores e possuem habilidades para compartilhar novas informações e ideias. Um geminiano clássico é o nosso ex-presidente americano, o Donald Trump, é geminiano. São bem, bem capazes, bem competentes, muito inteligentes, o signo de câncer que é regido pela lua. A lua é quem governa os nossos humores e nossas emoções, portanto, os cancerianos são emocionalmente muito sensíveis e vulneráveis, são perfis maternais, são de perfil maternal, são estimulantes e empáticos, são também intuitivos e se movem com base conhecida nos seus sentimentos. A lua está associada também ao mau humor e à melancolia. Então, às vezes, a pessoa de câncer tem uma característica, assim, de ser um pouco mais melancólica, mais emotiva. Signo de leão, que é regido pelo sol, o sol como centro do sistema solar, ele é conhecido como astro-rei, dessa forma, os leoninos têm uma maneira única de iluminar o mundo e passar uma energia quente e positiva para os outros. Isso faz do leão como a realeza astrológica, ou pelo menos eles se acham. Tem e sabem disso uma forte influência sobre os outros. Ou seja, os leoninos são pessoas que têm essa característica de influir, influenciar muito o grupo que está em volta dele. Agora, virgem, que é regido por Mercúrio. Mercúrio empresta aos geminianos a habilidade na comunicação e aos virginianos a habilidade no lado analítico. Os virginianos são perfeccionistas, práticos, muito observadores, são também muito organizados na parte de planejamento e gestão, são tímidos e discretos, característica principais do virginiano regido por Mercúrio. Libra, que é regido pelo planeta Vênus, que também rege Touro, os librianos também são governados pelo planeta do amor e estão muito associados à beleza de Vênus, com muito foco no lado estético. São elegantes e românticos e buscam o amor nos relacionamentos. Quando a gente fala isso aqui, eu também sou muito ligado nisso, todo mundo é, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo é ligado ao amor, mas são características principais, mais assim, peculiares desses signos. Então, estão associados ao equilíbrio, aquele negócio da balança que eu falei, e buscam a sua outra metade. Eu comentei com vocês que eu ia fazer um breve comentário sobre Libra. Libra é um signo para mim extremamente complexo. Eu trabalhei 25 anos na área de projetos e o cara que era o sócio principal da empresa era um libriano. E esse cara era fantástico, talvez tenha sido o cara mais capaz com quem eu conheci, com quem eu me relacionei na vida. E aí eu ficava prestando atenção no cara, pá, 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 e eu via que, por que ele era assim? Porque eles são pessoas sedutoras, tranquilas, muito capazes, muito inteligentes, como toda característica dos signos de ar, gêmeos, Libra e Aquário, mas eles são altamente sedutores no sentido de conquistar tudo o que quer. E aí eu falava, ó, Jorge, como é que tu consegue? Ele disse, Hortense, é só tratar as pessoas com educação. Trata com educação que elas fazem tudo para você. se você basta só isso, não tem fórmula, não tem a fórmula mágica. Eu consigo as coisas porque eu trato todo mundo com educação. Então, é uma característica de uma pessoa de Libra que é equilibrada. Agora, qual é o lado que eu quis falar? Não foi para falar do camarada com quem eu trabalhei. Eu quis falar pelo seguinte, os caras mais perigosos da política são os Librianos. Eles são extremos e está assim, está assim, pensa aí em cinco bandidos, os cinco piores são Librianos. Todo mundo é capaz de pensar em cinco bandidos principais da política. Todos os cinco são Librianos. Por quê? Porque o Libriano ele é muito capaz, ele é muito competente. Se você usar essa capacidade, essa competência porque não é bom, você vai ser tão competente quanto. Só que para fazer errado, para fazer o mal. Então, eu tenho assim um pé atrás. Pensa em tudo, pensa como é que o Renan Calheiro é Libra, pensa no outro que está preso lá no Paraná que era o presidente da Câmara. Meu nome dele? Que é daqui do Rio? Cunha. Libriano. Pensa no Lula, Libriano. Tudo, tudo, mas é assim, mas é de pancada. Tu pensa num cinco brabo, é tudo Libriano. Porque eles usam a inteligência deles, a competência, para entrar, fazer o mal, para fazer o que é bom para eles. Entendeu? Agora, é isso que eu falo, são essas coisas que eu estava te contando aqui no começo, é covardia saber disso. Porque você entende tudo, como é que é cada um. Você tem três filhos, quatro netos, mulher, primo, parente, amigo, relacionamento, vizinho. Se você sabe, tu já sabe como é que tu entra para conversar com cada um. Para você não bater de frente, entendeu? O que vai desagradar, o que não vai. Bom, então falamos aí dos nossos amigos lá de cima, o escorpião, que é regido por Plutão. Plutão, por estar muito afastado do Sol, é considerado um planeta misterioso e escuro. Os seres de escorpião são pensadores profundos e esotéricos do zodíaco. são preocupados com o que está abaixo da superfície, com assuntos da mente subconsciente. Buscam o lado mais escuro da experiência humana e estão ligados à transformação, o que o leva a mudanças e revelações. O sagitário, que é regido por Júpiter. Júpiter é considerado o planeta da expansão. Então, quem é regido por Júpiter tem como perfil exatamente ser uma pessoa de expansão. Sagitarianos, são conhecidos por serem de espírito livre, otimista e edificantes. É considerado o signo mais sortudo do zodíaco e Júpiter está ligado à expansão pessoal, que passa para eles exatamente essa expansão. Podem sentir que sejam o dono, pode sentir que o mundo é deles. Adoram viajar e não se sentir presos. É um signo também muito forte, muito forte. Extrema. Eu digo que o sagitário vai ser o mais autônomo. Você pega, eu tenho um neto que é sagitariano, o gurizinho tem uns hoje uns cinco anos, acho que é por aí. Meu amigo, tu chega lá, não, Davi, eu vou te dar. Não! Não vai me dar comida ou coisa nenhuma, eu como sozinho. Qualquer coisa que você quer fazer com ele, ele não deixa você fazer. O outro é que é capricórnio, é dócil, tranquilo, você brinca, joga. O sagitariano é danado, eles são autônomos desde guri. Já nascem assim. Eu dou esses exemplos porque são vivências práticas que a gente vai vendo e que faz associação com o que a gente está vendo na teoria. Capricórnio, que é regido por Saturno. O zeloso e trabalhador de Capricórnio é governado pelo estreito planeta Saturno. Esse estreito não é de tamanho físico, não, é de coisas que é capaz de passar para ele. São maduros os capricornianos e com foco em investir no trabalho. sabem como criar estrutura e ordem em suas vidas e realizam grandes coisas. O capricorniano, eu costumo dizer o seguinte, diferente do Ares, o Ares é um carneiro, só que o chifre do Ares é aquele enroscado para quê? Para bater em muro e derrubar o que estiver na frente. Então, você pega o carneiro ariano, aquele carneiro de chifre enrolado, que é para romper muro, que estiver na frente, derruba. o capricórnio não, o capricórnio é aquele carneiro ou cabrito, sei lá, que tem o chifre para cima. Qual é o propósito dele na vida? Ele quer subir, ele quer subir a montanha e faz, ou seja, são pessoas de bastante ambição, são muito ambiciosos nessa coisa de querer conquistar a altura, subir na vida, mas gostam de que seja visto essa ascensão e esse crescimento deles. essa característica capricorniana está aí, bem claro, eu quis enriquecer com isso. O aquário que é regido por urano. Urano é considerado o deus do céu, daí se explicar o fato de muitas vezes o aquariano ter a cabeça nas nuvens e serem considerados ambos, tanto aquário quanto urano, esquisitos. São peculiares e criativos, experimentando explosões de inspiração e mudanças repentinas. O aquário é outro signo extremamente peculiar. Pensa num jogador catimbeiro, criador de caso, podemos chamar disso o Neymar, podemos chamar disso o Soares, que mordeu o ombro do cara aqui, todos aquarianos. São craques de bola, são craques de bola, agora são exatamente isso aqui. são pessoas capazes, inteligentes, mas adoram a confusão, adoram a confusão. Lendo isso aí tem uma ideia de por que que são assim. É outro signo também muito forte. Uma coisa que eu aprendi quando eu aprendi isso aí lá atrás, há 25 anos atrás, é que eu perguntei o seguinte, o fulano, qual é o signo tal? Ele disse, a senhora tem isso? Todo signo é bom. O que que importa? importa é você ter consciência do seu papel na vida. Aquela pessoa que se espiritualiza minimamente, se você é ligado a sua religião, se você tem lá suas orações, enfim, ou se você frequenta isso, aquilo, se você trabalha o seu lado da espiritualidade, você se torna naturalmente um ser mais consciente, independente do signo. Agora, se você não trabalha esse lado da sua espiritualidade, você vai ter potencializado características negativas de cada signo possa ter. Então, por exemplo, um signo de aquário, estou dando o exemplo do Neymar, um garoto, um garoto que está trilionário, talvez a gente nem conheça ninguém que tenha tanto dinheiro quanto esse cara hoje, um garoto, mas que vem de base muito pouco estruturada em termos de família, de princípios, que não sei o quê, por mais que ele hoje possa ter uma assessoria muito grande, paga, para fazer, de tentar fazer dele um ser melhor, é muito difícil ainda para ele. Agora, por exemplo, quem é um aquariano evoluído? Cristiano Ronaldo. É outro craque de bola, aí alguém pode me perguntar, e o Messi? O Messi é fora da curva, porque o Messi é canceriano. O Messi não é... os melhores jogadores de futebol são os Escorpião, Pelé e Garrincha, e Maradona, pronto, está aqui, os três melhores do mundo, que já existiu, todos os três, Escorpião. Tranquilo, o Maradona se perdeu por causa de, a gente sabe por causa de quê, na Itália, lá ele acabou se perdendo, coitado, e foi complicado para ele, mas esses três são os craquérrimos, ninguém vai questionar isso, e depois deles, o outro são craquérrimos, são os aquarianos, com perfis diferentes, esses aqui são matadores, goleadores, os outros são estilo, talento, coisas que resolvem as coisas no futebol. Então, esses signos aí de aquário, eu estou dando esses exemplos, porque eu acho que isso pode ilustrar um pouco o que nós estamos falando. então, agora para fechar, faltando aqui, então ainda, isso, o aquário ainda pode ser excêntrico, um pensador à frente do seu tempo, a gente costuma dizer também que o aquário antevê as coisas, ele vê na frente, tem velocidade mental tão rápida que ele é capaz de antever coisas que poucos são capazes de ver. Desafiam o status quo e podem provocar revoluções, são pessoas que têm esse perfil. o último signo de peixe regido por Netuno, Netuno é considerado o deus do mar e realmente o pisciano é o clássico signo de água em essência. São sensíveis, emocionais, poéticos e espirituais. Netuno está associado à ilusão e aos sonhos, como a natureza dos piscianos, que é conectada com pensamentos e ideias espirituais em vez de com a vida comum. A gente costuma dizer também que isso é uma característica do pisciano, são pessoas que têm esse perfil desse jeito aí. Ok, agora podemos voltar lá rapidinho para fechar. Então, agora, os planetas regentes. Basicamente, a gente já viu isso quando a gente fez a associação ali dos planetas com os signos. Então, onde está o Marte, está isso aí, vontade, ação, grandidade. Amigo, se você depois quiser passar, está comigo aqui, desculpa, desculpa, se era você que estivesse passando. Então, esses planetas regentes, nós já vimos e vimos o que acabou de passar anteriormente, é isso aí, está ligado a essas características, quem tem um planeta Marte, acho que isso aí nós já tínhamos visto, não já? É, é isso, agora então, os nodos lunares. Esses nodos lunares, pouca gente também conhece isso e fala disso, mas isso aqui também tem uma importância enorme. Quando você pega o mapa astral, o círculo lá que nós vimos, você tem que saber, vai aparecer só esse símbolo aqui, esse aqui não aparece, mas você passando a reta, esse aqui está do outro lado. Então, o nodo norte, o que quer dizer os nodos lunares? Personificam o impulso para a nossa evolução. Para uma melhor compreensão, é preciso considerar o signo e a casa em questão. Onde eles estão, não é? Na astrologia chinesa, os nodos são denominados cabeça e cauda do dragão. Isso aqui quer dizer o seguinte, se eu olhar no seu mapa astral, você vai ver lá que tem essa ferradurinha, que é o nodo norte. O nodo norte é exatamente aquilo que precisa ser feito para realizar o propósito da alma nessa vida. Ou seja, é aquilo que a gente veio fazer aqui. Eu, por exemplo, para exemplificar, o meu nódulo sul, o que é o nódulo sul? É a bagagem que você traz de vidas passadas. Então, o meu nódulo sul está em Libra. Então, eu tenho uma característica de vida passada de ser uma pessoa equilibrada, de uma pessoa da característica do Libra. Isso aqui é aquilo, ou seja, e o que eu vim buscar agora nessa existência presente? É exatamente a outra ponta da reta, que é o meu nódulo norte, que é a Ares. Então, o meu... Eu também ficava assim, quando eu escutava o insígnio, eu ficava meio arrepiado. Então, eu trago uma bagagem de Libra, que era uma bagagem de equilíbrio, de, sabe, de diplomacia, tal, 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 e venho buscar exatamente alcançar a energia dessa coisa do guerreiro, que é o Ares. Esse é o meu propósito com os meus nódulos. Isso é para vocês entenderem o que é o nódulo. quando vocês tiverem oportunidade de quem tem o mapa ou pedir para alguém fazer, é só exatamente isso. Nódulo sul é a bagagem que tu traz, a casa onde ele está, a minha está lá em Libra, não me lembro a casa que ele está agora, mas ele tem a influência de Libra, que é o que eu trouxe, simboliza tudo que já aconteceu. como a lua representa comportamentos instintivos arraigados que vêm de reações inatas, é uma parte antiga da psique. Eu troco isso tudo aí para explicar isso que eu falei. O nódulo sul é a bagagem que a gente trouxe para essa vida e o nódulo norte é aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, a gente tem que entender que, no meu caso, esse é o meu propósito, eu tenho que buscar essa coisa, essa energia de Ares, esse é um dos meus propósitos aqui na existência. Isso é o que os nódulos querem passar. Agora, aspectos, isso aqui também é mais complicadinho ainda também, mas eu resolvi como eu fiz isso em uma apresentação para um outro grupo. Eu fiz um pouquinho mais completa, mas vamos ver se aqui o que importa passar para vocês. Os aspectos ou ângulos são angulações entre os planetas medidas do círculo do Zodíaco, conhecida como aspectos. Cria uma rede que se aproxima diferentes impulsos planetários, ligando duas substâncias diferentes para formar uma reação em cadeia que altera sutilmente ou drasticamente o funcionamento das energias planetárias. Isso aqui é aquilo que a gente chama de quadratura, cestil, e quem não entende, isso aqui vai entender menos ainda, porque isso aqui é o lado, uma das coisas mais complexazinhas. Quando você pega o seu mapa astral, você tem que saber se o seu planeta tal está em quadratura, ou seja, aquilo ali é um aspecto complicado para você vencer. Entendeu? Quando você tem uma coisa em conjunção, dois planetas em conjunção, é um aspecto favorável. Então, você vai tendo vários tipos de aspectos olhando o seu mapa. como um processo psicológico em movimento revelam se as energias planetárias são acentuadas ou frustradas. Isso que eu acabei de falar agora. Aspectos maiores são a conjunção que está a zero grau, o cestil que está a 60 graus no mapa astral, quadratura a 90 graus, já quando você tem aqueles ângulos que fecham de 90 graus, forma a quadratura. O trígono já está, são 120 graus, aí que em curso de 150, e oposição é 180. É um signo que está em oposição ao outro, está cada um do lado diferente do mapa. Qualidades e polaridades que são os ritmos, também conhecidos como os ritmos. Você tem exatamente na astrologia os ritmos cardinal, fixo e mutável. Esse arranjo indica como fluirá a energia do elemento e dos planetas localizados num determinado signo. Se fluirá livremente ou se encontrará bloqueios, se vai se adaptar a mudanças ou se resistirá a ela. Então, esse ritmo cardinal, ele está ligado aos signos de Ares, Câncer, Leão e Capricórnio. Então, esses quatro signos aqui são signos cardinal. O que que quer dizer isso? Ação, iniciativa, desafios, assertividade, mudança, liderança e impetuosidade. Então, esses quatro signos têm também essas características por serem cardinal. Esses signos fixos, que é touro, leão, escorpião e aquário, são signos fixos. Característica, consistência, obstinado, rígido, resistente, estável, firme, leal, arraigado, previsível e fixação. E o último, então, dos ritmos é o mutável, que pega gêmeos, virgens, sagitário e peixes. São características de flexível, adaptável, versátil, mutável, imprevisível, instável e superficial. Trânsito, é outra coisa também complicadinha, mas como eu montei isso aí para falar de uma opção de coisa lá para onde eu fiz, acabei que eu trouxe também. Os trânsitos, é o movimento dos astros, formando ângulo, ou aspectos tensos ou harmoniosos entre si e em relação à posição que eles ocupam. Indicam uma dinâmica de período de vida representado por linhas azuis e vermelhas no mapa astral. Quando a gente pega o mapa, tem lá as linhas vermelhas e azuis, são exatamente esses trânsitos. Isso aqui é um desenho só para vocês terem uma ideia de tudo que foi falado até agora. Então, aqui estão os 12 signos, sendo que a Ares, a data dele vai de 20 de março a 19 de abril, o símbolozinho do Ares é esse carneirinho invocado, ele é um signo cardeal, ele é um signo do elemento fogo e está na casa 1. E por aí, vocês vão rodando aí, quem tiver interesse, curiosidade, tira uma foto, se quiser. Aí você vai saber o signo de cada um dentro do que nós expusemos aqui, você vai saber. então, gêmeos, o período dele é de 21 de maio a tal, o símbolo dele é esse, é mutável, é um signo de ar e ocupa a terceira casa. Perfeito. Então, deixa eu ver. Posso trocar? Vocês estão tirando foto? Eu diria, como diz o outro, sem falsa modéstia, quem perdeu, perdeu. Depois vem no YouTube. Eu, particularmente, acho isso interessantíssimo. Posso dar uma reflexão para encerrar? A criação não se baseia naquilo que é, mas naquilo que pode ser, não no real, não no real possível. Sim, uma reflexão. A criação não se baseia naquilo que é, mas no que pode ser, não no real, mas no possível. Rudolf Steiner. Ou você muda, ou tudo se repete. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Obrigado. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica absolutamente à vontade. Eu tenho. Eu tenho aqui. Se me permite, só uma questão de feminilidade, pra outra. Não, obrigado. Não, não tem uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizá-la, que foi extremamente gratificante. Você conhece, já vi que você conhece um pouco. Sim, eu estudo, eu astrologia, você tatuada. mas foi extremamente didática, então acho que, pra quem não conhece, o seu linguajar, eu acho isso importantíssimo. Eu até confesso, quando eu vi o título da palestra, era cosmologia, se não me engano. Isso. Então eu imaginei alguma coisa de astronomia. Então você compreendeu o que eu quis dizer, era pra pensar isso. Isso. Porque isso me foi passado há 25 anos atrás, quando eu aprendi a cosmologia. É, agora, tá perfeito. Agora, só que tem uma coisa, eu até, uma sugestão, se é possível, que também deixasse, claro, né, porque pra quem não conhece, se tiver essa chamadinha, né, falar da astrologia, eu acho que acaba sendo uma chamadinha legal, né, pras pessoas. Pode ilustrar melhor pra quem não conhece o termo. É uma sugestão. E a única observação, seria que como que eu defino o meu mapa astral, essa mandala astrológica, pra mim, ela é o DNA, o DNA da nossa alma. Ali está, é como eu defino a mandala astrológica. E ali é o DNA da nossa alma e a gente não tem como fugir. Claro que existe, são todas as tradestes, o livre-arbítrio. Então, se você conhece, você pode encaminhar. Se não, né, e também pode ir contra, que aí eu livre-arbítrio de todos. Mas é esse o DNA. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Foi ótimo. Muito oportuno nas suas considerações. Obrigado. Isso, tem aqui o nosso amigo. Acho que ele quer, tá? Isso, por favor. Parabéns, eu entro por uma palestra excelente, né, muito nutritiva, pra mim, em especial. A pergunta é o seguinte, mestre, como utilizar a psicologia na psicanálise, profissional da psicanálise? Isso tem que ser perguntado por um profissional da psicanálise. Eu tive um envolvimento, eu tô há 14 anos com a minha companheira atual, graças a Deus, muito feliz. Mas antes dela, eu vivi 8 anos com uma psicóloga de São Paulo. E o CRP, que é o conselho dos psicólogos, ele não permite, não gosta que associe. Porque ainda existe uma mística aqui com relação à astrologia, sabe pessimamente mal os ocidentais o que perdem, de não conhecê-la. Problema dos ocidentais. Eu sou ocidental e conheço. Então, o que que acontece? O que eu quero dizer? Essa moça com quem eu tive um relacionamento 8 anos, ela morou na Argentina e fez astrologia na Argentina. Então, ela fazia uso dessa ferramenta, obviamente, em off, para conhecer os seus pacientes. É como eu tô te falando, é tão covardia. Tu imagina um psicólogo, um psiquiatra, se quiser se apropriar de uma ferramenta desse padrão. E digo mais, essa ferramenta é uma das que eu sem falsa modéstia, conheço. Eu conheço uma que eu reputo mais rica do que essa que eu não sei se alguém já ouviu falar no Enneagrama. Alguém já ouviu falar em Enneagrama? Eu já ouviu, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei lá, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, O Enneagrama é uma outra ferramenta, essa ferramenta é mais longínqua temporalmente do que a astrologia. Eu não posso falar, eu vou, eu vou. Ok? Então, o Enneagrama, ele é uma outra ferramenta fantástica, Enneagrama é um prefixo grego nove, e Grama é uma figura. Então, o Enneagrama é uma estrela de nove pontas que vem das comunidades sufis, foi identificada por dois russos, Auspensky e Gurdjieff, que migraram lá para a região do extremo oriente, depois deles, Rússia, e lá eles identificaram comunidades sufis e se apropriaram desse conhecimento do Enneagrama, isso foi trazido para a Europa, hoje os Estados Unidos tem isso muito difundido, e aqui na América Latina tem dois ícones maravilhosos, um chileno, que é Cláudio Naranjo, e o Ischazo, que é um boliviano, o Ischazo estudou com o Gurdjieff na Rússia. Então, o que é essa ferramenta, eu também aprendi essa ferramenta lá há 25 anos atrás, foi uma, e quem me deu aula de Enneagrama inicialmente foi a Odete Freitas, que é uma das sócias da Amil, ela é médica, a Amil, para vocês terem uma ideia, é a empresa padrão na área de plano de saúde no Brasil, foi comprado, parte dela, 4 bilhões de dólares, pelo plano de saúde americano lá, que é o maior do americano, por quê? Porque a Amil adota o Enneagrama como critério de seleção e promoção dos seus profissionais. O que é que quer dizer isso? O Enneagrama, ele mostra para você que estuda o assunto, que só existem nove tipos de personalidade no mundo. vai do tipo 1 ao 9. E, obviamente, como na astrologia, você tem uma série de coisas que compõem, não é só você saber o teu tipo, você tem que saber as asas, enfim, tem mil coisas como aqui eu mostrei para vocês hoje na astrologia. Isso é um assunto que mais para frente a gente, quem sabe, pode até pensar se você achar legal. Então, o Enneagrama é uma ferramenta muito mais profunda porque ele nos mostra, diferentemente da astrologia que você falou com mestria, é um mapa da nossa alma. Astrologia, ou seja, se você fotografou, eu digo fotografar é força de expressão, fez o seu mapa astral do momento que você nasceu, ali você entende como é que foi a sua vida e o que você está fazendo nessa. O que isso quer dizer? É o caminho da sua alma, que é eterna. Então, a sua alma veio de uma viagem em outros planos, em outras existências, desceu de novo para estar aqui hoje como nós estamos e irá para outros planos e voltará. Então, o mapa astral em cada momento da tua existência vai te mostrar o que você trouxe de bagagem, quais são as tuas experiências e o que você está fazendo aqui, qual é o teu propósito. E o outro Enneagrama, o Enneagrama é assim, é o estudo da personalidade. A personalidade é adquirida até os sete anos de idade. Então, o que se faz? Olha, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou vendo que todos são pais e mães e avós. É importantíssimo a gente saber cuidar das nossas crianças. Imagina se o Brasil tem esse tipo de preocupação. Nenhuma. Mas o que acontece com uma criança até os sete anos de idade, crava com sete, oito, por aí assim, nessa faixa. Não tem uma data cravadinha, mas em torno disso você cravou a personalidade que essa pessoa vai ter e ela vai viver essa existência toda com aquela personalidade e os entornos que um dia a gente pode falar. Então, se a criança foi tratada com muitos cuidados demais, excessivos, vai te fazer um tipo e tal. Se você for muito reprimido, cerceado, vai te dar outra característica de personalidade. Então, imagina, isso me veio a explicar pela sua pergunta. Essa é extremamente fantástica na mão de um psiquiatra, de um psicanalista ou na mão de uma psicóloga? Porque são ferramentas fantásticas. Eu estou falando isso porque eu sei do que eu estou falando. Peço, venha para poder dizer o que eu estou dizendo porque são coisas que eu conheço há 25 anos. Estudo muito, sabe, quer dizer, leio muito sobre isso. Hoje eu faço teosofia, já tenho uns 5, 6 anos que eu estou estudando muito teosofia. O que é teosofia? É o que embasa maçonaria, é o que embasa Rosa Cruz, é o que embasa todas as grandes ordens. Então, isso são coisas maravilhosas. Então, é assim, a gente vai conhecendo, estou tentando falar isso para vocês, não por cabotinismo nenhum, simplesmente para tentar despertar que quem não fez faça, busque-se. São coisas que, enquanto a gente está aqui, é fantástico a gente conhecer, é muito bem, diga meu irmão. Aqui, a gente conversou ali, eu vou fazer uma pergunta lá de engenheiro, tá, por favor. Hoje em dia, a hora lá do parto, ela é programada por um médico, pela mãe que tem necessidade lá de viajar, então. Então, o que eu estou pensando? O sujeito mudando a hora lá do parto, ou seja, pelo médico, porque o médico vai ter que viajar, então ele vai fazer o parto amanhã, quando ele, podia ser, então, pelo que vocês estão, 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 é, pela sua explicação, brilhante explicação, a hora lá do parto é fundamental no DNA lá da pessoa. Então, uma decisão dessa altera fundamentalmente a vida lá de alguém. É isso mesmo que eu estou falando? É, mas isso está ligado exatamente ao karma de quem está vindo, ou seja, aquela criança que vai nascer, e a responsabilidade arbítrio dos pais que assim o desejam, influenciados por um modelo ocidental. Enquanto aqui no Brasil a gente tem, sei lá, 100 partos aí, 90, 95, deve ser cesariana. Então, ou seja, aí é arbítrio, decisão e consequências de quem assim decide, influenciado por uma série de coisas, inclusive de ignorância. E a outra faz parte do karma daquela alma que está vindo. Se você era para ter nascido dia 20 de setembro, que seria virgem, e nem o porra avançou para o patelo dia dois dias depois que você virou libra, está ligado à consequência do arbítrio daqueles pais que tomaram essa decisão, mas isso faz todo sentido. Matematicamente faz todo sentido. Você é capaz de programar dentro de um limite, você não pode puxar muito para trás nem muito para frente, mas uns dias pode. E às vezes esses dias faz você mudar. Mas o que vale é a hora que você nasceu, é a hora que você respirou. Você respirou fora do útero. não é a hora da concepção. Não, não, não é a hora da concepção. Isso aí é mais complicado. Vai trair, aí são outras variáveis que entram no negócio. Mas o que vale para a tua existência, para o seu caminho de alma, é exatamente o momento em que você tomou um tapinha e respirou. o motor ali a hora que nasceu. É uma... Eu permito o que a senhora quiser. Nós estamos em poucos, qualificadamente... Então, fique à vontade. Eu estou muito à vontade. Eu tenho um pensamento, assim, talvez não sei se você ver com a gente, mas, na verdade, entendo, se houve um abrigo dos pais, na verdade, o destino dela é que fosse naquele horário, naquele signo. mesmo que tenha havido esta... Muitas vezes, a gente coloca para nós mesmo esse grande poder. E trago o que teria que ser naquele horário. Assim como tem casos. E eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu vou planejar estudar astrologia, vou planejar o parto do meu filho no tal dia porque eu não quero que ele seja desconfiançado. De signo tal que seja um oficina. Tudo bem, tudo o programa de... O que aconteceu? Nem noite, na criança. O que era você? O que era você? Ou seja, este determinismo que nós pensamos que somos... Controladores, o comandante deles, nem nem ser. Você vê como é que uma resposta pode ter... Uma resposta para uma mesma questão. É questão de ponto de vista. Entendeu? Isso que ela falou faz todo sentido também, mas a minha resposta é o que eu passei para você. Eu acho que isso tem a ver com o problema do ser que veio com os pastos que tomaram aquela decisão. Influência associada para a Europa, isso é muito pouco comum. Você não tem muito cesariana na Europa. Agora aqui tem de longe. Então, é óbvio que isso aí deve ter algum tipo de influência. Mas o que vai valer é que o dia que ele nasceu vai ser a caminhada que ele vai conhecer da alma dele nesses 80, 90, 100 anos que ele estiver aqui de novo. Mais algumas? Não, né? Muito obrigado, então, senhoras. Obrigado. Muito obrigado. Bom, uma coisa disso tudo fica certa. Há muita coisa ainda para ser estudada. só algumas coisas que foram faladas agora aqui na parte do debate, por exemplo, se falou aqui, eu nem sabia que o Hortêncio estava estudando teosofia. Olha, teosofia, aliás, começa que a maior autora da teosofia, o último livro dela era para ter sido o primeiro, que é a chave da teosofia, Helena Petrovna Blasvá, que previu a própria morte. Então, vê quanta coisa falta. Sabe qual era o signo dela? Leonina, outra é uma Leonina Fera, a Blavatsky. Ela largou tudo, né? É, o estudo da teosofia, eu estou no caminho do autoconhecimento desde 1995, quando eu mudei minha vida, eu vivia da matéria, eu vivia da engenharia, a partir daquilo ali eu tomei uma decisão, entrei, e a partir dali nunca mais eu saí. Não, é um caminho sem volta, a teosofia é um caminho sem volta. Você tem uma ideia, o treco é porque você se conhece como ser. Você ser engenheiro, ser médico, ser advogado, é só uma coisa, um delta do que você está fazendo aqui, na matéria. O problema é que a gente precisa perceber, gente, quem não perceber, ouça o que eu estou querendo passar. Nós somos seres espirituais, como essa moça disse, nós somos alma eterna, retroalimentando de passar, encarnado em algum planeta, para buscar crescimento, evolução. E quando a gente nasce na Terra, é um ônus barra pesada, ninguém nasce aqui de graça. E por escolha. A Terra é um planeta barra pesada. A alma que encarna aqui, é porque, e aí o que acontece? Ninguém dá oportunidade, ao ser que vem para a Terra, para saber disso. Aí o cara vai, bebe, toma todas, xinga, aí quando está com 60, está doidinho, está doido, já não consegue mais fazer nada, porque bebeu muito, se alimentou mal, não dormiu, ou seja, não entendeu o que ele veio fazer aqui. Percebe eu que estou querendo passar para vocês? Eu estou assim, muito à vontade, porque o Irvan é um irmão. Nós fomos apresentados por um almirante, que o que eu faço, o que nós estamos fazendo aqui, que eu vinha há uns dois anos, mais ou menos dois a três anos, com o almirante Giovanni, já faleceu, um irmão nosso também, queridíssimo, nós fazemos lá no clube naval. Você frequentou lá também? Sim, eu ia até depois de perguntar, porque sua mãe era familiar. Eu fiz a escola preparatória, os três anos lá em Campinas, e não segui carreira, e hoje meus grandes amigos são todos militares. Então, eu me sinto muito à vontade, e essa casa para mim aqui, porque eu gosto de coisa organizada, coisa que tenha disciplina, coisa que tenha limpeza, tudo que a carreira militar, e as religiões, via de regra, passam por ser humano. Coisas estruturadas com disciplina, isso eu acho muito bacana. Então, eu conversando com o Ivan, foi primeiro uma ousadia dele, quer dizer, uma coragem dele, a ousadia foi minha de vir falar, a coragem dele, que se fala, cara, tu quer falar sobre isso? Aí eu falei, cara, como é que eu vou falar para mim, desse negócio? Como é que eu vou, ainda bem que vieram, se o general tivesse aqui, eu estava preocupado com ele. O Eduardo? Não, o senhor disse que o general, é, eu acho que sim, eu acho que sim, porque ele é inteligente, todo mundo, a gente não pode gostar disso. O Eduardo, ele me mandou uma mensagem há pouco, até, eu vou principiar aqui, porque senão a gente não sabe, é verdade, isso aqui, como eu costumo dizer, isso aqui é assunto para dois barris de chope, o Eduardo, ele teve de viajar, ele está afastado toda essa semana, quem está no lugar dele, está representando ele em outra situação, com o general Santos, eu sei que foi saindo, e nós terminamos isso aqui, esse público, que não é tão grande, mas é importante, que está aqui, eu agradeço desde já, mas é, 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 é um público que, como você disse, né, é, não, quem não veio perdeu, quem não veio perdeu, eu quero agradecer ao Hortêncio, essa, essa gama de assuntos, que eu tenho procurado trazer, como coordenador, desde o início, são assuntos, que normalmente, não fazem parte da pauta comum, né, o clube mesmo, ele tem um outro ciclo de palestras, que é mais, ministro, eu falo, não, vem cá, está faltando alguma coisa, é, estimular e motivar, para a gente pensar, né, ele não falou aí, mas ele sabe, meu, meu, eu sou geminiano, eu não gosto de coisa simples, o simples é mole, não é, seria todo mundo Flamengo, não é, não é isso, não é isso, não é, o interessante, é justamente, a gente buscar, é, a coisa difícil, então, eu tenho me dado muito a ler isso, né, aquela palestra que foi para a senhora, que foi a nossa anterior, é, é, o dizer não, não é, não vou puxar para a minha palestra, fazer ela de novo não, mas é uma coisa que é simplíssima, mas complicadíssima, é simples, ah, falar não, pai, vai falar não, vai falar não para o filho, né, então, eu quero essa gama de assuntos, como essa, é, da astrologia, da, da corrimologia, é, tivemos aqui, parece como, quem é que imaginava, que a ideologia, que foi a primeira palestra que nós fizemos aqui, a importância daquilo, hoje tem empresas, consultando, é, 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 eridólogos, né, para, 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 no escopo daquelas, que nós temos de começar a nos preocupar, porque a vida, como eu disse no início, é uma normalidade permanente, só que na normalidade de hoje, está começando a se inserir, essa gama de assuntos, que mexe com a gente, principalmente, porque estão, no quadrante do desconhecido, né, quando falou da teosofia, né, eu sou maçom também, eu sou coordenador, eu sou daquele maçom que fala, eu sou coordenador, ele é maçom também, se eu não queria que eu dissesse, está dito, né, eu sou coordenador de todo o grau 33 do Rio de Janeiro, entendeu, eu estava ontem lá, passei a tarde, bolando alguma coisa, para mudar, nós, eu, eu, eu coordeno, o colégio, só de graus 33, então, todos os graus 33, são coordenados por esse colégio, que está sob a minha direção, né, então, a minha ideia lá ontem, foi justamente, primeiro, estruturar o colégio, e qual é a segunda ideia, é justamente, pesquisar dentro desse campo, né, nós tivemos uma palestra aqui do, Paulo Januzzi, quem não conhece, tem que conhecer, excelente, geminiano também, é um outro grande geminiano, fala bem, então, o Paulo, ele trouxe uma gama de assuntos aqui, sobre, essa questão de Egito, extraterrestre, extraterrestre, olha, ufologia, você não tem como não, ufologia, você deve ser um ET, bom, então, para nós não nos prolongarmos mais, eu quero agradecer, ao meu amigo Hortense, passar suas mãos, com muito prazer, em nome do clube, muito agradecido, esse diploma de colaborador, e contar com os senhores, as nossas palestras, estão voltando devagarinho, à normalidade, ainda com essa questão, de ter que, só ocupar parte, do nosso auditório, no dia 29 de setembro, teremos a próxima, se a Covid permitir, porque a nossa palestrante, ela está meia reclusa, porque ela está com Covid, mas, qual é a nossa ideia? É falar sobre o direito da mulher, ela é advogada, é da UAB, e, vai com isso, abrir o nosso mês, de outubro, é outubro rosa, essa é a ideia, então será no dia 29 de setembro, mais uma vez, obrigado a todos, Ortencio, parabéns, e muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos.